Foi realizada nesta segunda-feira em Rio Preto uma palestra inédita sobre lançamentos imobiliários. A palestra faz parte do lançamento do novo empreendimento da RNI, com os temas a nova jornada do consumidor, gatilhos mentais, como levar seu cliente a uma compra imediata, o influenciador digital do mercado imobiliário, Guilherme Machado, reuniu mais de 300 pessoas. Eu vejo a RNI como uma empresa à frente do seu tempo. Por quê? Porque ela vem trabalhando exatamente com esse momento, com esse modelo, com o entendimento. Nós fizemos hoje aqui uma convenção de vendas, um misto de vendas, onde já foi diferente. Ninguém falou aqui de produto, de quantos quartos são, de piscina, isso não importa. O que o corretor, o que a corretora precisa saber, ou que precisa saber, é qual é o problema que o meu empreendimento resolve. O Green Life é o retorno da RNI para o Minha Casa Minha Vida. A empresa que há alguns anos não lançava nenhum produto nesse segmento, traz o Green Life, um produto na zona sul de Rio Preto, de prédios, são 320 apartamentos, um conceito clube com toda uma área de lazer, apartamentos de dois dormitórios. A gente acredita que a cidade tem um potencial muito grande, o segmento do mercado imobiliário está retornando agora, e a RNI vai fazer parte disso com muito orgulho. Obrigado.